o tutorial de como baixar o horizon o horizon que vai precisar só para você que ele passar o seu jogo aí por seu pendrive seu jogo de xbox por seu pendrive também tem jeito de colocar mod de tipo código para GTA 4 e dá para colocar demo mais essas coisas mas como eu como eu quero não não é novo bom só para falar do que ele vai estar no nosso site né e aí pronto aqui ó esse é o horizon só para falar e vamos lá se eu vou deixar na descrição o do o horizon o bom eu recomendo para vocês né que vocês estão tentando baixar mas vocês vão precisar isso daqui é o que eu vou ensinar no próximo vídeo próximo no próximo vídeo sobre ele mas beleza aí vocês vão clicar aqui em download e aí vai tá carregando né o for charge já hoje daqui é o meu minha conta né vocês vão esperar uns 20 segundos se não primeiro você clica em download onde eu cliquei mas você vai parar aqui no zero vai colocar vai ter ser 20 mas no meu é zero por causa que fui eu coloquei o próprio download e prontinho ó e agora ele vai lá e faz o download e aí tá fazendo a noite você espera um pouco na hora de eu vou ter que cancelar aí vocês apertam com o outro j que não sabe eu não posso deixar aí na tela mas eu posso ensinar de outra maneira você vem nessa abinha aqui e vem aqui em download o outro j e aí vocês esperam né carrega o seu e aí e por enquanto você já pode tipo fechar isso daqui se você que ele é mais tipo dá mais alguma coleada aqui ó vai tá em morro tá vendo aqui ó então vai tá aqui e aí ó vai tá em morro mas mas tudo bem aí você vai aqui né aí eu vou remover aí você clica em mostrar pasta ou você vem aonde você colocou e espera um pouco galerinha é não vamos vamos para seguir aí você vai colocar aqui extrair aqui aí vai aparecer esse daqui beleza e eu vou dar uma pausa aqui rapidão até aparecer voltei galerinha foi rapidão aí você vem aqui né vai aparecer isso aqui vai vir segurança e vem executar agora vai rápido eu certeza 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 absolutíssima absolutíssima humm bugou 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 acho que eu vou dar um pausa então e aí voltei galerinha vai aparecer assim é o como que o de de horizon setup wizard aí vai fazer as instruções isso daqui vai ser o local do arquivo desculpa aí galerinha pelo por isso vem aqui ó vai aparecer isso cria gente cria um instauro mas tá rapidão já como se dá para perceber rápido demais e eu vou fazer tipo uma tutorial bem rápido aí o meu criou dois você aperta aqui e finis aí você pode escolher o meu aqui né mas não faz isso no seu aí você clica duas vezes tô indo embora agora a minha vó já tá lá fora foda-se humm humm quando aparecer mensagem galerinha eu volto rapidão desculpa aí voltei galerinha vai aparecer tipo um círculo assim ó não sei é tá carregando tá carregando tá carregando tá car carregando tá bom tá carregando e depois de algum tempo também vou fazer tutorial sobre ele né valeu pelo vácuo e ele depois ele depois esse servou depois sobre o action eu acho que já fiz sobre o action não foi o bandicam o action também é um bom programa o peço o peço e o virtual clone cd eles são parecido com o img burn isso é um pouco o que aconteceu agora bugou a tela eita bagulete desculpa aí galerinha mas no meio do vídeo apareceu o eurotrunk o eurotrunk o eurotrunk o eurotrunk o eurotrunk eurotrunk desculpa aí galerinha eu vou fazer o tutura sobre isso daqui tudo né imagina eu que me ferrei esse daqui já vai ser o próximo já fiz o img burn vai ser que também vai ensinar como colocar ISO para o cd também jogo do xbox para o cd mas o virtual clone é diferente por causa que tipo você não vai poder tipo não é igual img burn desculpa aí galerinha bem desculpa vai ser que nem o daimontuz daimontuz aqui ó daimontuz virtual clone o virtual clone ele tipo ele emula ISO de outro jeito e depois eu vou falar disso mas bora voltar para o tutorial você aperta aqui né vai ter esse errinho você aperta ok ok e vai ter aqui o seu né seu pendrive de tanto giga aqui o mod e na hora que você for tentar ISO você aí você vai saber só no próximo vídeo que vai ser do ISO God que você vai precisar fazer o ISO God já no meu no nosso canal aqui o meu canal né entre aspas não vai precisar do ISO 2 God porque nós já vamos deixar tipo já tudo formatado lá no capricho e tipo aquele fifa state já tá arrumado vai tá em arquivo torrent pra vocês depois arquivo em rar e extrai como você quiser então tá galerinha esse foi o vídeo deixa seu like favorite esse vídeo e deixa eu arrumar aqui né vocês fizeram eu me desarrumar é então tá galerinha falou e deixa seu like favorito hein e compartilha esses vídeos nas redes sociais falou falou foi